Em Varza Grande, os moradores dos bairros Jardim Industriário e Parque Atlântico cobram da Prefeitura melhorias na infraestrutura. A rua Maregeu não tem iluminação pública e está simplesmente intransitável. Quem mostra pra gente esta triste situação é o repórter Antônio Cario Silva. Aqui em Varza Grande, nos bairros Jardim Industriário e Parque Atlântico, precisamente aqui na esquina das ruas Mar Cáspio e Maregeu, a gente vê pelas imagens de São Paulo que no prolongamento da rua Mar Cáspio não tem problemas. Existe pavimentação asfáltica e não tem buracos no asfalto. Mas pedi pro Edilson mostrar um pouquinho aí do lado esquerdo. Veja a situação da rua Mar Egeu. Até o cão pra caminhar, tá com dificuldades. Isso porque é muito buraco. Praticamente não tem asfalto. Muita pedra, muito buraco. A gente vê aí pelas imagens do Edilson Paulo, o morador subindo. A dificuldade dele pra chegar até aqui a gente. E vamos conversar com ele aqui, que é o Carlos Antônio. Carlos, há quanto tempo essa rua está nessa situação? Ó, mais de mês, hein? Mais de mês. Eles vieram, aí jogaram, eles jogaram aterro, aí a chuva vem, leva. Aí jogaram essas pedras aqui, mas não tá valendo nada, porque praticamente. Porque os buracos estão a mesma coisa. Lá pra baixo, se você ver, praticamente não tá passando nada. Nada, nada. Além desse problema das pedras, dos buracos, tem o matagal que a gente tá vendo aí, na margem onde deveria haver a calçada. E tem o problema também que você tinha falado pra gente, da falta de iluminação pública. Conte pra gente sobre esse problema. Não tem lâmpadas nesses postes? Ó, não tem lâmpada, entendeu? Aliás, eles vieram, arrumaram os postes, mas assim mesmo tá em curto. Tem hora que acende, tem hora que apaga, tem hora que dá um brilho. Não tem nada aqui. A noite? A noite é uma escuridão. E aí vem a insegurança, né? A insegurança. A gente praticamente, durante a noite, a gente não sai de casa, porque aí é muito difícil. Vocês já procuraram a prefeitura de Varzagrande pra reclamar dessas situações? Sim, nós procuramos, eles vieram, entendeu? Jogaram essas pedras, mas praticamente não valeu nada. E eles falaram que eles vinham de novo pra poder continuar, né? Até hoje nada. Precisamos ouvir agora a prefeitura de Varzagrande. Com apoio de Cristiano e mais de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva, para o Cidade Alerta MT. E aí, gente. E aí, gente.